2 Timóteo, capítulo 3 quem encontrou quando se colocar em pena vamos fazer a leitura de todo o capítulo 2 Timóteo, capítulo 3 o tema da mensagem é o seu propósito o mesmo tema aqui do acampadentro dos irmãos sobrevivendo aos dias maus 2 Timóteo, capítulo 3 sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo avarentos, presunçosos, soberbos blasfenos, desobedientes a pais e mães, ingrados, profanos sem afeto natural e reconciliáveis, caluniadores intemperantes, crueles sem amor para com os bons traidores, obstinados, orgulhosos mas amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela deixe-os, afasta-te porque este número são os que se introduzem pelas casas ele é vocativo às mulheres nessas carregadas de pecado levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade e como Janes e Jambres resistiram a Moisés assim também estes resistem à verdade sendo homens corruptos de entendimento e répralos quanto à fé não irão porém avante porque a todos será manifesto o seu desvario como também o foi o daqueles tu porém tens seguido a minha doutrina modo de viver intenção fé longa-liminidade amor paciência perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia em Icônio e em Listra quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior enganando e sendo enganados tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido e desde a sua e a tua beninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para repreender para corrigir para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a volta obrigado Deus por esse acampadento ó Pai por essa igreja tão preciosa ó Deus aqui em Serrano obrigado pela vida de cada um dos irmãos louvo ó Deus pela vida das irmãs também que prepararam o alimento ó Pai e pela iniciativa deste acampadento ó Pai muito obrigado ó Deus pela visão do pastor Alexandre pela amizade que temos ó Pai obrigado ó Deus porque a sua vida tanto me abençoou ó Pai e ó Deus pra mim nessa noite é um privilégio poder pregar a tua palavra Pai é um privilégio poder estar com esses irmãos nesse tempo tão especial usa meu Deus com o poder do teu espírito nessa noite Pai para trabalharmos aquilo que temos que ser trabalhados ó Pai para mudarmos aquilo que temos que mudar ó Pai e para nos encorajar a viver nesses dias ó Pai esses dias nossos obrigado Pai essa oração é Jesus pode-se assentar irmãos eu só rapidamente apresento a minha família eu tenho queria estar com a minha esposa aqui irmã Regina pode-se colocar em pé isso é a amada esposa que Deus graciosamente me deu ao qual o pastor Alexandre orou pela minha pessoa nem ainda sendo crente amém tem que ter amizade com o pastor amém tem que valorizar a amizade tem também a minha mãe aqui conosco a família do irmão Inácio aqui conosco o Rafa o Berga também a família do irmão do irmão Antônio aqui conosco irmã Rui Daniel Adani Felipe alegria ter todos vocês aqui também tem mais alguém dos meus aqui sobrevivendo aos dias maus interessante irmãos quando me foi passado o tema e nós vamos ler todo o contexto daquilo que Paulo estava falando no versículo 14 chamou a atenção aqui a forma como ele define os últimos dias ele diz versículo um sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e olha irmãos eu não pensaria em uma definição mais precisa para os dias que nós estamos vivendo dias trabalhosos são dias irmãos cansativos irmãos obrigado a verdade irmão é que está cansativo viver nesse mundo está cansativo viver nesse mundo esse mundo hoje a razão foi deixada em último plano e parece que quem grita mais alto é aquele que tem a razão as pessoas deixaram muitas vezes a razão o conhecimento a busca pela verdade para dar valor àquele que grita mais alto daquele que acha que tem razão daquele que vai querer que quer sobressair sobre os outros esses dias trabalhosos irmãos são dias das causas inúteis dias das causas inúteis do povo que não usa o cérebro a sua massa cefálica para analisar as coisas com pambigas que não levam a lugar nenhum usam pautas que pouco acrescentam na vida das pessoas é difícil irmãos viver nos dias de hoje difícil me remete às minhas aulas de escatologia com querido saudoso pastor Jaime e quando eu lá no Ebenezer tinha as aulas ali de escatologia com ele certa vez ele ensinando sobre o anticristo ele leu esse versículo Apocalipse 13 4 e diz assim e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem poderá batalhar contra ela e ele dizia olha nos últimos tempos as pessoas irão adorar o anticristo e não adorar a besta eu lá do fundo da sala sentava eu o irmão o pastor o pastor Alexandre vai lembrar sentava eu o pastor Maurício lá no fundão lá na última cadeira eu coçava o queixo assim quando eu ficava pensando falei gente que tipo de gente idiota vai adorar esse anticristo que tipo de gente idiota vai aceitar esse homem ah meus amados irmãos é as pessoas do dia de hoje é o tipo de gente irmãos aos quais os nossos olhos estão vendo só que aquelas pessoas que exigem o banheiro transgênero é o tipo de gente que inventa um tal de pronome neutro que é a coisa mais imbecil jamais inventada na história da humanidade né que a própria língua portuguesa quando ela fala todos que estão aqui reunidos não interessa todos e todas é todos a forma masculina já torna já nos mostra que o pronome neutro quando eu falo todos são todos todos que estão aqui não é todas e nem todos todos pra mim é aquele negócio que a gente toma com leio sabe todos concorrente do nescal mas que tipo de gente toda irmãos é aquela que nós estamos vivendo e as pessoas brigam por causa disso daí e as pessoas não olha não não é tem que mudar a forma de língua tem que mudar porque ó nós vamos fazer estamos fazendo é esqueci a palavra enfim estamos dizendo é com os homossexuais distinção é é né inclusão mas discriminação obrigado estamos fazendo discriminação com as pessoas né do outro gênero né são os dias que nós estamos vivendo mas irmãos tudo isso já estava perdido na vida Daniel capítulo 7 versículo 25 diz a palavra de Deus e proferirá palavras contra o altíssimo aqui é Daniel falando sobre o anticristo e proferirá palavras contra o altíssimo e destruirá os santos do altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis irmãos é o que nós estamos assistindo nós irmãos estamos vendo o governo nós estamos vendo as pessoas querendo mudar os tempos querendo mudar a forma de pensamento das pessoas e não vai tardar irmãos para que a perseguição aos crentes possa iniciar nós vamos falar disso mais pra frente é verdade não vai demorar a grande verdade irmãos é que hoje quem se levanta e condena o pecado é uma pessoa retrógrada e na verdade essa pessoa ela é cancelada é cancelada e eu digo aos irmãos que se ela insistir será perseguida pelo próprio governo que se diz laico mas de laico ele não tem absolutamente nada os irmãos se lembram de uma igreja batista na Bahia tempos atrás em que o ministério público local que não tem nada pra fazer não tem bandido pra perseguir não tem ninguém pra investigar não eles chamaram um pastor da igreja batista lá da Bahia que pregou uma mensagem contra a prática homossexual nós não pregamos contra homossexual nós pregamos contra a prática homossexual eu até hoje eu nunca vi um pastor levantar-se lá do público e falar assim ó vocês saem do culto vocês pegam os homossexuais vocês sentam a motina nele vocês pegam um pedaço de pau e se dão uma camassada de pau eu nunca vi um pregador falando isso mas eu vi já vários homens de Deus condenando a prática homossexual e por que os pastores fazem isso porque a Bíblia nos ensina como nós devemos tratar a homossexualidade como nós devemos condenar as obras das trevas se Deus criou um homem para uma mulher ele não criou dois Adão ele não criou duas Eva não ele criou Adão vindo que ele estava só ele criou a sua esposa Eva mas essa igreja teve que assinar um ataque um termo de ajustamento de conduta uma das cenas mais bizarras que eu vi foi o pastor tendo que gravar um vídeo para satisfazer o ministério público local dizendo que ele era contra a violência é claro que ele era contra sempre foi contra a violência contra pessoas nós somos contra qualquer tipo de violência com qualquer pessoa mas aquilo que foi feito pelo governo nessa igreja foi uma violência contra aquela igreja foi uma violência passado um tempo o Burger King uma rede de fast food fez uma das campanhas mais nojentas e asquerosas que eu já vi com crianças quando se envolve criança irmãos aí a coisa muda de figura né porque enquanto é adulto a pessoa sabe conhece isso é uma questão pessoal dela mas quando envolve criança isso é nojento eu nunca mais a minha família está de prova eu nunca mais pus o pé naquela nojentia eu gostava eu gostava o Whopper né chamava o lunch lá nunca mais eu e minha família ponhamos o pé naquela instituição nunca mais mas uma escola batista na cidade de Belo Horizonte a escola Getsemane ela fez um vídeo institucional para combater o Burger King intitulado Deus não é aliás de muito bom gosto falando que menina é menina menina é menino com uma suavidade algo muito especial né é uma igreja batista que lá não é da mesma linha que a nossa mas o que aconteceu com o Ministério Público chamaram o Burger King não chamaram o pastor da igreja para ir lá no Ministério Público pregar prestar esclarecimentos é isso irmãos daqui a uns dias não se espante se eu for preso o pastor Alexandre for preso nós estamos no Ministério Rocha Eterna mas vai ser desse jeito irmãos sabe por quê? porque os dias são maus tempos trabalhosos tempos trabalhosos que nós estamos vivendo o apóstolo Paulo aqui ele coloca algumas das características desses dias trabalhosos desses tempos trabalhosos e algumas características das pessoas haverá versículo 2 porque haverá homens amantes de si mesmo não é o que acontece no dia de hoje pessoas que amam o seu eu acima de qualquer coisa é o que acontece irmãos nos dias de hoje homens amantes de si mesmo outro tipo de gente que haverá avarentos ah irmãos como as pessoas em nossos dias amam o dinheiro não é verdade? amam amam o dinheiro fazem qualquer coisa pelo dinheiro sacrifica o tempo da sua família sacrifica o seu tempo com Deus para ter o que? dinheiro eu preciso de dinheiro dinheiro outra característica dos homens dos últimos dias presunçosos presunção irmãos é a qualificação daquele que se acha superior melhor mais inteligente mais capaz do que os demais esses dias de hoje você vai comentar alguma coisa não a pessoa ela não quer ouvir você ela quer colocar sobre você o ponto de vista dela presunçosas outra característica soberbos olha irmãos o homem moderno ele exala a arrogância exala não precisa de nada ele mesmo é o Deus dele blasfemos quantas pessoas não fazem chacota de Deus né irmãos irmãos olha não aceita chacota de Deus não você vê na internet ah casal pessoal fazendo chacota de Deus não tem crente que acha graça nisso não tem graça nenhuma irmãos não Deus é Deus caça amém amém pessoas irmãos desobedientes a pais e mães olha que coisa né antigamente irmão só de ouvir a voz do meu pai já tremia hoje tem filho que manda pai calar a boca hoje tem filho que faz o que quer e o pai não consegue falar nada, se fala ainda o filho briga com ele irmãos, a Bíblia manda usar a tabinha se você não aguenta a tabinha é pouco, pega uma cadeira e senta a cadeira olha lá o pastor lá vem o ministério público vai lá prender o pastor não é irmãos, mas é o pai que é responsável por criar a crença, mas são as características dos últimos dias olha só irmãos pessoas ingratas poxa vida né, como nos dias de hoje, pessoas só querem saber de ser servidas não tem capacidade de agradecer por nada eu não estou dizendo o que acontece nessa igreja irmãos, obviamente isso, tenho certeza que os irmãos reconhecem aqueles que trabalham entre os irmãos né, mas eu não duvidaria nada de no mundo aí a pessoa chegar para ouvir a palavra de Deus né, depois na hora de do alimento ainda reclamar né, de alguma coisa que não foi do agrado dela pessoa ingrata pessoas profanas que violam deliberadamente a palavra Deus enfim irmão nós ficaremos aqui a noite inteira né, falando sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores intemperantes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos delitos que amém de Deus são características das pessoas dos últimos dias que tendo versículo 5 aparência de piedade mas negando a eficácia delas os últimos dias assim irmãos nessa noite diante deste quadro que na introdução eu pintei a você eu mostrei a você diante disso irmãos eu gostaria nessa noite de destacar algumas atitudes que a palavra de Deus nos manda termos como cristãos diante dos dias trabalhosos diante dos dias maus como nós podemos sobreviver aos dias maus que atitude nós devemos ter face aos últimos dias e no texto aqui irmãos de 2 Timóteo capítulo 3 eu gostaria de destacar três delas primeira delas irmãos versículo 5 afasta-te diz ali tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes afasta-te afasta-te irmãos afasta-te olha uma coisa que nós como cristãos devemos fazer para sobreviver aos dias atuais é afaste-se da loucura deste mundo afaste-se afaste-se é a melhor coisa meu amado que você pode fazer é a melhor decisão que você tomará em sua vida afasta-se deste mundo afasta-se da loucura que é este mundo e os tempos atuais olha irmãos eu vejo muitos irmãos preocupados em lutar contra o erro desses dias maus eu vejo muitos irmãos preocupados com tudo isso que eu falei vejo muitos irmãos preocupados eu digo irmãos eu respeito a disposição de cada um em lutar em algumas áreas por exemplo na área política eu admiro crentes genuínos que se candidatam e que buscam cargos nessa área eu respeito a disposição até mesmo de alguns pastores que procuram né batalhar na área de costumes da sociedade e mesmo em lutar contra um sistema dominado pelo maligno mas olha irmãos eu não quero ser um portador de más notícias nesta noite para estes preocupados em lutar contra estas coisas mas eu digo biblicamente falando é um fato que esta luta apenas retarda a completa dominação da nossa sociedade pelo reino das pernas é o que está acontecendo vamos ser sinceros irmãos a cada dia mais a coisa está ficando mais complicada a cada dia mais irmãos as coisas estão ficando mais difícil que era uma verdade há dez anos atrás hoje é questionado e eu fico pensando gente o que vai ser desse mundo daqui a dez anos sem Cristo voltar irmãos não sei nem o que vai virar mas a realidade irmãos é que a nossa sociedade caminha a passos largos para o reino do anticristo cujo domínio será completo após o arrebatamento porque a bíblia diz que a única coisa que segura a manifestação do anticristo é o espírito santo de Deus que será tirado após o arrebatamento eu digo eu leio aos irmãos né 2ª Tessalonicenses 7 2ª Tessalonicenses 2 versículo de 7 a 12 porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora o retém o espírito santo até que do meio seja tirado então será revelado o iníquo a quem o senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígio de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira para que sejam julgados todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade irmãos esta é a condição deste mundo e do presente momento a realidade irmãos é que tudo está caminhando para a manifestação do anticristo e a única coisa irmãos que retenha ainda o anticristo de se apresentar de dizer oi eu cheguei né eu vou resolver os problemas da humanidade eu vou trazer inclusão para causa LGBTQ não sei o que eu vou punir esse povo judeu a única coisa é o Espírito de Deus e o de irmãos que o Senhor voltar e que nós subirmos com ele o Espírito Santo vai ficar nessa terra mas vai subir também vamos todo mundo embora esse mundo podre aqui para ele se autoconsumir como o seu falso Deus irmãos a melhor coisa para nós então enquanto nós esperamos a trombeta soar é vivermos separados dessa loucura irmãos não adianta não adianta é causa perdida nós se misturarmos com essas coisas aí tentar combatê-las porque elas vão cada vez mais crescer é uma causa perdida irmãos nós enquanto cristãos devemos olhar para nós mesmos devemos olhar para a nossa comunidade de fé para a nossa igreja e nós devemos buscar nós uma vida de santidade nós devemos irmãos buscar uma vida perto de Deus nós devemos irmãos buscar separar-nos das coisas deste mundo que não vão nos levar a lugar nenhum devemos buscar irmãos viver para Deus no tempo em que ainda estamos caminhando nessa terra e principalmente irmãos principalmente nos afastarmos das heresias das heresias daqueles que tem uma aparência de piedade como diz o versículo 5 mas são na verdade filhos do diabo são filhos de satanás só tem aparência de piedade mas negam a eficácia desta piedade temos que nos apartar irmãos nós irmãos fomos salvos por Cristo e santificados pelo poder do Espírito de Deus aqui não é o nosso lar amém eita cai vai vir pastor o irmão minha da oferta acho que eu tenho mais prejuízo hein pastor mas irmãos nós meus amados nós somos santificados pelo Senhor amém como diz o hino aqui não é meu lado um viajante só nós somos irmãos embaixadores do reino dos céus somos embaixadores irmãos nós não somos deste mundo nós não somos dessa terra nós somos resgatados pelo poder do Senhor amém não adianta meu amado afasta disso aí afasta olha irmãos eu vou ser sincero eu estava vindo comentando com a minha família esses dias eu tomei uma resolução na minha vida estava conversando o pastor Rodolfo melhor dizendo estava lembrando mas eu tomei uma resolução na minha vida eu não vejo mais jornal eu não vejo mais jornal eu não vejo mais nada relacionado a política eu não quero mais nem saber de nada dessas coisas isso não me pertence o meu presidente não é esse aí está aí eu sirvo ao rei Jesus irmão eu não fico preocupado ah porque não sei o que a economia pá irmão eu parei com isso aí irmão estou vivendo tão bem estou tão feliz irmãos com a obra de Deus com a casa do Senhor tanto que eu até fui abençoado tempos atrás hoje eu sou pastor em tempo integral Deus fez algo maravilhoso na minha vida irmão cabeça e mente voltada para as coisas de Deus amém no mundo irmãos nós temos aqueles que vão simplesmente viver e jamais vão chegar ao conhecimento da verdade versículo 7 que aprendem sempre sempre nunca podem chegar ao conhecimento da verdade é o que o mundo é eles até param para discutir com você mas eles não querem a verdade eles não querem saber da verdade eles estão ali para ganhar a causa são como Janes e Jambres que eram os mágicos de Faraó que viram tudo aquilo que Deus estava fazendo diante dos olhos de Faraó mas eles resistiram com seus encantamentos a Moisés eles resistiram o mundo é assim o mundo vai vamos encontrar vez após vez situações para se sobressair mas nós irmãos afastemos afasta isso daí afasta dessa louca é verdade segundo versículo 10 a Bíblia diz siga tu porém tens seguido seguido a minha doutrina modo de viver intenção fé longa-niminidade amor paciência siga irmãos nós temos uma base firme esta base é a nossa doutrina aquilo que nós aprendemos aquilo ao qual nós acreditamos e Paulo está dizendo a Timóteo Timóteo segue para frente você sabe a doutrina siga adiante não é hora de reproceder não é hora de olhar para trás vamos para frente vamos para frente é triste ver muitos crentes voltando ao mundo voltando para as velhas práticas voltando para as velhas coisas a Bíblia tem até um texto chega até a ser nojento a Bíblia fala sobre esse crente que ouviu a palavra e voltou para o mundo ele é como o cão que volta ao seu próprio vômito é mais ou menos as pessoas assim que as pessoas são elas ouviram a palavra mas ao invés de elas seguirem para a frente não elas voltaram para os seus velhos caminhos para as suas velhas práticas irmãos nós uma vez separados desse mundo uma vez firmados com a nossa ideia no Senhor Jesus irmãos vamos para frente vamos avante vamos continuar a pregar o verdadeiro evangelho vamos continuar a pregar a palavra de Deus irmãos Deus não mudou ele é o mesmo ontem hoje eternamente o evangelho dele vale tanto hoje quanto há 15 10 20 anos atrás vai para frente não vai para trás irmãos continue a orar pela salvação das almas continue a orar continue a batalhar pela fé continue servindo aos irmãos continue servindo aqueles que se encontram em dificuldade não é hora de nós voltarmos para trás amém não é hora de nós irmos para frente amém o mundo irmãos vai só para trás o mundo vai só cada vez piorar irmãos mas nós devemos prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus amém nós devemos seguir avante continue irmãos demonstrando seu amor a Deus sem contudo abrir mão dos seus princípios e dos seus valores irmãos se seguirem em frente eu não quero enganar você nessa noite dizendo que vai ficar tudo bem ah você vai continuar servindo a Deus olha Deus vai dar paz para você Deus vai dar tranquilidade na sua vida Deus vai dar prosperidade não irmãos nós vamos sofrer de agora para frente irmãos vai ser assim versículo 11 perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia em Icônio e em Listra quantas perseguições sofri o Senhor de todas me livrou e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições ah meus amados você quer ficar firme na casa de Deus você quer ficar firme nas coisas Senhor se prepare porque as perseguições vão vir vão vir porque quanto mais perto de Deus você está mais perseguições você vai passar nessa terra mais você vai incomodar quanto mais você brilhar para Jesus mais as trevas vão ficar incomodadas vão ficar incomodadas a perseguição será um constante na vida do verdadeiro cristão é verdade olha irmãos o que está acontecendo ali com a Gabi até conversei com o pastor Alexandre esses dias um negócio que não tem nada a ver com ela nada a ver olha já para quem que eles puxaram para o evangelho irmãos entre aquele povo como entre todas as etnias indígenas o evangelho só tem abençoado aquele povo só tem ajudado eles só tem sido uma bênção na vida deles mas o que que Satanás quer irmãos perseguir perseguir e destruir o verdadeiro evangelho irmãos vem a perseguição que ela estava mais perto de nós do que nós podemos imaginar há uns anos atrás eu citei dois exemplos aqui de uma igreja na Bahia e do colégio em Belo Horizonte mas eu quero citar o caso aqui da primeira igreja batista da convenção lá em Goiânia há uns anos atrás uma irmã da igreja acabou tendo relacionamento antes do casamento engravidou e ela queria se casar com uma pessoa descrente julgo desigual o pastor diz assim não eu não vou fazer esse casamento eu não vou fazer esse casamento primeiro essa família está em pecado vocês precisam acertar as coisas com a igreja outra é um descrente é um julgo desigual não vou fazer esse casamento sabe o que essa mulher fez ela foi na justiça e a justiça mandou arrombar a igreja e fazer o casamento eu não sei quem se prestou esse papel indigo não foi os pastores daquela igreja mas fizeram o casamento na igreja irmãos eu pergunto a você cadê o estado laico o estado que se não intromete nas coisas da igreja irmãos ele nunca existiu ele nunca existiu sabe por que irmãos ele nunca existiu porque o estado ele nunca foi laico o estado ele sempre serviu ao seu dono sabe quem é o dono do estado o diabo se não fosse assim satanás não teria ofertado os reinos deste mundo a jesus lucas 4 5 a 7 o diabo levantando a um alto monte mostrou-lhe um momento de ter todos os reinos do mundo e disse que o diabo dar-te a ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero portanto se tu me adorares tudo será teu pastor Agner pregou sobre isso pregou sobre isso tem aqui a chave do meu carro se eu disser para o irmão vou dar o carro para o irmão pode pegar o carro mas se eu puder se eu eu não posso né irmão a minha esposa também se eu pudesse abençoar o irmão amém se eu tivesse 40 carros lá não estou brincando mas enfim mas eu tenho este poder porque me pertence satanás ele não ia ele não ia dar essa carteirada com jesus né se os reinos não fossem dele ele não iria fazer isso mas sabe porque ele apareceu porque é dele porque é dele irmãos se o estado hoje quiser arrombar as portas da igreja e falar assim a partir de hoje nós vamos fazer casamento homossexual aqui não interessa ele vai fazer então irmãos vamos seguir em frente vamos avante irmãos amém esse é o propósito de deus para nós terceiro último lugar permaneça versículo 14 tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice saiba as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em cristo jesus nós vimos aqui irmãos que nós devemos nos afastar do mal nós vimos aqui irmãos que nós devemos seguir avante mas como o versículo tema do acampadentro dos irmãos nos ensina nós devemos irmãos permanecer permanecer naquilo que nós temos aprendido faça-se do mal vá para frente mas permaneça naquilo que você aprendeu a grande verdade irmãos é que satanás sempre vai querer demover você da sua fé questionando a sua fé ele vai questionar lembra o que aconteceu lá no jardim do éden como satanás ardilosamente ele questionou a Eva ele disse para Eva em Gênesis 3.1 ele disse é assim que Deus disse não comereis de toda árvore do jardim satanás lançou o verde para colher o maduro peraí como foi essa história aí hoje isso não é para comer nenhuma árvore do jardim satanás ele estava pedindo uma declaração doutrinária de Eva a Eva diz assim não peraí não é bem assim nós podemos comer maçã nós podemos comer melão nós podemos comer uva nós podemos comer várias árvores aqui mas tem uma árvore ali a do conhecimento do bem do mal essa a gente não pode comer satanás diz ah pois não Deus é ignorante Deus ele 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 está me fugindo as palavras mas enfim Deus ele é como é egoísta Deus ele é egoísta olha só ele separou uma árvore só para ele que egoísta que ele é deveria comer de todas mas Deus tem um porquê de ser egoísta desse jeito porque ele sabe que o dia que vocês comerem daquela vocês vão ser Deus vocês vão ser iguaizinhos a Deus e assim Eva caiu nesse engolo Adão caiu neste engolo irmãos se satanás tentou demover Adão e Eva você acha que ele não vai tentar demover você da sua fé é verdade irmãos as doutrinas da palavra de Deus são constantemente bombardeadas são bombardeadas pelos liberais que tudo relativizam as escrituras tudo seja pelas seitas de heresia que se apegam em detalhes para construir dali a sua heresia seja enfim pelo mundo incrédulo incomodado com o evangelho é isso sempre você vai encontrar uma igreja liberal e vai dizer assim para você mas é assim que deu isso mas peraí é negócio aí de todo culto não é bem assim ou esse negócio de permanecer firme com Deus aí de ir na igreja batista negócio de salvação não é bem assim não porque Deus é que pode dar prosperidade para nós Deus é Deus nós somos o ponto fraco de Deus maravilha né é assim é assim que Deus diz Paulo está dizendo que para Timóteo Timóteo permaneça naquilo que você tem aprendido você tem aprendido permaneça nisso cuidado Timóteo com os cantos da sereia Timóteo cuidado e hoje irmãos a grande verdade é que muitos crentes estão sendo enganados pelo canto da sereia verdade e tudo surgiu por causa de uma ferramenta uma ferramenta bem preciosa que é a internet mas eu digo para você cuidado com a ferramenta certo a ferramenta irmãos ela é muito boa mas ela pode machucar eu acho que uma das ferramentas mais perfeitas que o homem já criou é aquela serrinha mármore maquita aquilo lá né pastor que ferramenta bacana né né irmão Tony nossa aqui ela quebra um galho irmãos se você souber usar olha você pode serrar desde um de cimento serrar uma madeira só troca o disco é uma ferramenta bacana irmãos para se usar mas é perigosa é perigosa é para trás lá na construção da nossa congregação uma pequenina lascadinha do dedo aqui que eu acabei travando ela e não me deu uma coisiquinha né eu não falei nada mas deu só uma raladinha mas era perigosa irmãos a mesma ferramenta que serra um cano de ferro pode serrar um braço a mesma faca que vai auxiliar você né a cortar ali o franguinho enfim a coisa ali que você vai comer a carninha ali é a mesma faca que você pode pegar e enfiar numa pessoa é a mesma irmãos cuidado com a internet cuidado com a ferramenta a ferramenta ela é preciosa mas eu vejo que tem muita coisa que pode ser prejudicial verdade muitos preciosos irmãos foram enganados você vai saber quem é mas um precioso pastor de nossa região um dos homens mais firmes no conhecimento bíblico da palavra de Deus que eu já tive a oportunidade de conhecer um homem com grande conhecimento e erudição na palavra de Deus começou a usar a internet e começou a dar ouvidos aquilo que um herege chamado Caio Fábio dizia não tenho vergonha de condenar estes falsos profetas irmãos Caio Fábio este precioso pregador este precioso pastor com o passar dos anos rejeitou tudo aquilo que ele aprendeu tudo levou até outros a pensarem como ele porque era uma pessoa inteligente uma pessoa influente influenciou pelas ideias deste homem muitas pessoas a desprezar a igreja local e não permanecer naquilo que elas aprenderam irmãos vamos ser sinceros versículo 5 tendo aparência de piedade se você olhar o que este homem fala na internet ele tem uma aparência de piedade uma barbona assim cabelo branco parece um profeta gordão assim senta ali numa poltrona com um cajadinho tem um foguinho do lado você dá falar para o rapaz este homem é profeta este homem irmãos ele abre a boca dele ele fala bonito fala bonito irmãos impostado e ele diz coisas bonitas como ah não é as igrejas é Jesus não é as denominações é Jesus mas no fundo irmãos no fundo é só um servo de satanás que abre a sua boca como um lobo pronto a devorar as ovelhas que estão prontas perto deles pastor como você pode dizer isso é simples irmão é bem simples você conhece uma árvore pelo fruto você conhece uma árvore pelo fruto este homem na década de 80 ele foi um dos maiores pregadores um grande exponente do evangelho no Brasil ele era requisitado ele era da igreja presidenciana ele escreveu vários livros pregava conferências e ia de um lado para outro do outro lado para um era o homem mais falado do nosso país em termos do evangelho mas um determinado dia ele caiu em pecado um pecado sexual com a própria secretária e ele não aceitou a correção da igreja presidenciana ele não aceitou a correção da igreja ele destruiu a família ele destruiu o ministério e com o advento da internet para se vingar ele quer destruir o evangelho é assim irmãos você conhece a árvore pelo fruto meus amados irmãos permanece naquilo que aprendeste permanece naquilo que você aprendeu naquilo que você foi inteirado sabendo de que tens aprendido sabendo de que tens aprendido ô meu amado irmão você conhece o pastor Alexandre você encontra com ele ali no Copercana quando ele vai comprar você encontra com ele você vai tomar café você pede uma visita ele vai tomar café na sua casa você pede aconselhamento você conhece o homem de Deus você conhece o pastor Maurílio você sabe quem ele é a Ivana você conhece ele mesmo a vez vocês conhecem o pastor Mário vocês sabem onde eu moro vocês conhecem a minha vida vocês sabem agora de repente você vai trocar o certo pelo duvidoso você que ouviu tantas mensagens destes homens que edificaram as suas vidas tantos conselhos tantos pedidos de oração que estes homens oraram por você tantas visitas que eles fizeram para você trocar por um esgoto da internet para você trocar por um falso profeta da internet para um homem que você nem sabe quem que é só que ele fala bonito é né porque ele não quer alegria batista não quem pastor fala lá nós vai nós volta olha lá bonito mesmo aquele homem parece um profeta o que você aprendeu versículo 15 e desde a sua bem-inice sabe as sagradas escrituras qual foi o local onde você aprendeu a palavra de Deus qual foi o local que te ensinou os princípios da fé em Cristo Jesus qual foi irmão qual foi era a sua igreja local é a sua igreja local irmão 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 eu sou um miserável pecador um miserável pecador pastor Alexandre é um miserável pecador pastor Maurílio pastor Wagner pastor Clem todos somos miseráveis pecadores a única coisa que nos diferencia desses falsos profetas é que nós não fazemos nenhuma questão nos condimentos nenhuma nós somos como vocês só chamados por Deus para exercer o ministério agora aquilo que você tem aprendido é aquilo que dá o alicerce para você é aquilo que alicerça a sua vida irmãos tem muita coisa lá fora o campo é vasto tem muita coisa de louco lá fora irmãos permaneça 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 daquilo que você tem aprendido permaneça naquilo que você se inteirou permaneça nisso fique com a Bíblia fique com a palavra de Deus daquilo que você tem aprendido irmãos a Bíblia diz toda escritura é divinamente inspirada toda palavra de Deus ela é divinamente inspirada deixa eu falar um negocinho para você sabe como surge uma heresia eu vou mostrar para você tem versões da Bíblia que ao invés de dizer toda escritura é divinamente inspirada diz assim toda escritura divinamente inspirada é ou seja não é toda a Bíblia que é inspirada mas toda parte da Bíblia que é inspirada agora o que é inspirado na Bíblia e o que não é olha como Satanás é sutil irmãos nós observamos o grego no grego é isso aqui toda escritura é divinamente inspirada não é toda escritura divinamente inspirada é mas irmãos fique com a palavra de Deus porque ela é divinamente inspirada ela é divinamente inspirada não se esqueça daquilo que você aprende os dias são maus tempos trabalhosos que nós estamos vivendo afaste-se do pecado afaste-se desse mundo afaste-se siga avante siga em frente não é hora de voltar para trás não é hora de voltar para o mundo não é hora de abraçar as coisas neste mundo permaneça naquilo que você tem aprendido você está irmãos em uma igreja séria você é membro de uma igreja local séria de um povo que serve a Deus de um povo que ama a Deus permaneça no seu lugar permaneça naquilo que você aprendeu não é hora de dar ouvidos a falsos profetas ah mas ele tem muito seguidor na internet não é hora disso é hora de você ficar firme naquilo que você aprendeu para a honra e glória do nosso Deus vamos lá Senhor Deus nosso Pai muito obrigado Deus pela tua palavra nesta noite os tempos são maus oh Pai os dias terríveis oh Pai que nós estamos vivendo vimos algumas oh Pai qualificações das pessoas nesses dias que nós estamos vivendo mas o Senhor é muito claro acerca daquilo que nós devemos fazer oh Pai nós devemos nos afastar oh Pai deste mundo nos afastar desse mundo oh Pai não tem nada de interessante nada de importante para nós oh Pai é só morte só destruição só pecado e quando nós estamos aqui louvando engrandecendo a Deus as pessoas lá fora estão bebendo estão se prostituindo estão fornicando oh Deus e estão andando uma vida devassa oh Pai devemos nos afastar deste mundo oh Pai cheio dos seus interesses cheio da sua arrogância esse mundo perecerá oh Deus pelas mãos do Antifristo e de Satanás oh Pai nós devemos oh Deus seguir oh Pai seguir em frente oh Deus ir para frente ir avante oh Pai seguindo a doutrina da palavra de Deus modo de viver intenção fé longanidade oh Pai não é hora de nós voltarmos para trás não é hora oh Deus de nós abandonarmos a fé não é hora de nós retrocedermos mas nós temos que ir para frente ir avante oh Deus e oh Deus permanecer oh Pai nós temos aprendido tanto na casa de Deus oh Pai temos aprendido tanto tantas coisas da palavra não é hora Pai nós abandonarmos não é hora Deus de nós irmos após falsos profetas homens homens ímpios oh Pai homens que não tem compromisso nenhum com Deus e com a sua igreja Pai pessoas que só vieram como Satanás para roubar matar destruir oh Pai a obra do Senhor e para acabar e para acabar para acabar a Deus a tua palavra de Deus mas nós temos aprendido oh Pai assim como Paulo exorta Timóteo permanece naquilo que você aprendeu oh Deus ajuda os nossos irmãos oh Pai a permanecerem naquilo que aprenderam permanecerem naquilo que aprenderam lá fora lá no mundo das internets da vida Pai vai ter sempre a Deus um que fala mais bonito um que tenta apanhar aquele pelo coração pela oratória e que muitos crentes pensam nossa se o meu pastor fosse tão didático como o fulano de tal se o meu pastor fosse tão tão inteligente como o outro fulano nossa igreja seria tão diferente não irmão sua igreja seria mais um canto mais um local apóstata mais um lugar tenebroso como tantas e tantas igrejas que se apostataram perderam a fé abraçaram falsos pastores falsos profetas que diz que a Bíblia precisa ser atualizada fique firme meu irmão e minha irmã fique firme aqui que você aprende or e minha irmã e minha irmã estaria